Tu não prendas o cabelo Tu é a mulher que eu sonhei Tu é a que me sabe namorar Minha vida só existes tu E quando te tenho a ti A ninguém mais quero amar Tu é a mulher que eu sonhei Tu é a que me sabe namorar Minha vida só existes tu E quando te tenho a ti A ninguém mais quero amar Quando passas pela rua Sente e vejo uma das flores Só para ver a tua cara Debrouçada na janela Que cara linda é a tua Bonita como nenhuma Por nada quero perder-te Essa é a minha maior fortuna Tu é a mulher que eu sonhei Tu é a que me sabe namorar Minha vida só existes tu E quando te tenho a ti A ninguém mais quero amar Tu é a mulher que eu sonhei Tu é a que me sabe namorar Minha vida só existes tu E quando te tenho a ti A ninguém mais quero amar Tu é a mulher que eu sonhei Tu é a que me sabe namorar Tu é a que me sabe namorar Minha vida só existes tu E quando te tenho a ti A ninguém mais quero amar Tu é a mulher que eu sonhei Tu é a que me sabe namorar Minha vida só existes tu E quando te tenho a ti A ninguém mais quero amar Tu é a mulher que eu sonhei Tu é a que me sabe namorar Minha vida só existes tu E quando te tenho a ti A ninguém mais quero amar